Hoje, 10 do mês de junho de 2020, William Wolper está dando um giro aqui na cidade do Crato e só na rua Senador Pompeu. E infelizmente, como muitas e muitas outras, a gente se afrontou com isso aqui, olha. E olha, uma das lojas de um comércio muito significativo aqui na cidade do Crato, mas já também fecharam as portas. E olha que é uma loja grande, é um comerciante grande, a gente sabe que a TIC é de Fortaleza, mas com essa pandemia, com essa crise, com essa quarentena, com esse isolamento, com tudo isso, nem a TIC conseguiu resistir aqui na cidade do Crato. Então, está aqui, olha, fechamos, está ali, já colocou placa de aluga-se, não somente a TIC, como várias outras. Vamos ver, vamos dar uma olhada. William Wolper vai fazer um tour aqui no Crato, Ceará, Brasil. Vamos lá. A TIC aqui do Crato, olha.